Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Uma boa notícia. O mercado de crédito brasileiro começou a dar sinais de reaquecimento. Com a queda dos juros e do custo de vida, as famílias e empresas estão acessando mais crédito. O repórter Ney Pereira tem mais informações ao vivo pra gente. Olá, Ney. Boa tarde pra você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, em março, o saldo das operações de crédito em geral cresceu 0,2%, sendo que as operações para as pessoas físicas avançaram 0,6%. No mês passado, o valor disponível para empréstimo ultrapassou a casa dos 3 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, a queda nos juros para o consumidor deve continuar a cair, já que neste mês o Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, para 11,25% ao ano. Com essa redução, as principais instituições financeiras também passaram a oferecer juros menores em operações de crédito, como, por exemplo, o financiamento habitacional e também os juros do cartão de crédito. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá ótimo, Ney. Obrigado pelas suas informações. Por 296 votos a favor e 177 contra, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. Veja como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação, como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo plenário. No fim, prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com o período, dias e horas acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 incisos, 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, recebeu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia. Eles participaram da sessão de abertura da Comissão Mista Brasil-Tunísia, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Na pauta do encontro, a intenção de aumentar as transações comerciais e os investimentos bilaterais. Só em 2016, o volume de negócios entre os dois países foi da ordem de 245 milhões de dólares. O Brasil exportou para a Tunísia muito mais do que comprou, um total de 150 milhões de dólares. Durante o encontro, os dois ministros assinaram acordos de cooperação nas áreas de educação da juventude, ciência e tecnologia, e memorando de entendimento para a promoção de relações econômicas. Kemaê Jinaui falou da importância da amizade entre os dois países e da expectativa de aumento das relações bilaterais. Já o ministro Aloysio Nunes falou sobre as afinidades entre os dois países e a possibilidade de novos acordos. Estamos também, senhor ministro, trabalhando no rumo de uma aproximação que poderá se transformar num acordo entre o Mercosul e a Tunísia. Temos também, em elaboração, um acordo de facilitação de investimentos entre os nossos dois países. Acordos importantes na área da defesa, na área da promoção da juventude. Estamos prontos a transmitir a experiência que tivemos, que temos, em matéria de apoio à agricultura familiar, à inclusão social. A Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, abriu o processo seletivo para a entrada de novos alunos no curso técnico da Escola Nacional de Circo. Além de encantar o público, o picadeiro ainda traz muitas emoções. A seleção da FUNARTE abrange todo o Brasil e também o público internacional. E o único pré-requisito para participar é ter concluído o ensino médio. A Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, cuida tanto do resgate, tradição e da cultura, quanto do ensino dessa arte. A gente busca uma formação bem brandyante na área artística, possibilitando que os nossos alunos aqui também, além de conduzir os projetos pessoais deles, tenham condições de criar novas possibilidades de projetos na área do circo também. A tradição circense envolve as famílias dentro e fora do picadeiro. Quatro gerações da família Frazão seguem unidas, vivendo no circo e nas estradas. O circo, na verdade, é um sonho. É uma família grande que chegamos na cidade, queremos trazer alegria, nossa arte ao público negro da arte circense. Bem, a Funarte oferece 60 vagas para o curso da Escola Nacional de Circo. Os selecionados vão receber uma bolsa de R$ 2.500. As inscrições vão até 7 de junho. Todos os detalhes estão no site da Funarte. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.